O Clique Pavão Pavãozinho deu muito trabalho para fazer, mas deu muito prazer também. Foram três dias de gravação e a gente não queria acabar de gravar. A gente estava vivendo tudo o que a gente sonhou e planejou para o clipe. Deu muito trabalho, mas foi muito divertido e eu queria repetir. Nós somos guerreiros do amor. Tchau! Tchau, Pavão!